Estou aqui com a Elisa no estande da associação Rio Nikkei e a galera do Nikkei, tá todo mundo fugindo da câmera né, japonês é assim, você quer fazer ele sumir, mostra a câmera, impressionante Música 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 que é a associação do Rio de Janeiro que representa o Japão sempre, né? lá tem taiko tem escola japonesa escola japonesa tem vários eventos tem kendo tem karatê já vi que é japonesa que é de raiz tem um taishizinho que é chinês ah, beleza obrigada gente, tchau tchau